Bom dia! Bom dia! Bom dia, linda! Te amo! Te amo, amor! Bom dia, pessoal! Agora são oito e meia, nem isso? Nem isso, eu acho. Deixa eu ver ali, amor. Oito e quinze! Oito e quinze da manhã, a gente agora já tem umas horinhas. Sem ela! É, umas horinhas. E vocês lembram que ontem eu fizemos a compra do mercado pelo aplicativo do Walmart que ia chegar hoje de manhã entre oito e nove. Chegou rapidinho, né, amor? Sim, o cara deixou tudo ali na porta, a gente ficou assistindo pela câmera. É verdade, pelo aplicativo do celular. Ele nem tomou a campainha, né, amor? Mas como apita o celular, a gente ficou espiando. Ele colocou tudo certinho, veio com máscara, mó gentuza. É, não, tudo certinho. Vamos ver, amor. Agora tem que ver se chegou a tudo. Vocês separaram tudo do mercado, né? Sim. Hoje nós vamos começar no armário da sala, então a bola está forte, né? É verdade. Olha, coloca essa cola, nenê. Eu vou... Coloca tudo aqui no cantinho, amor. É, eu vou colocar tudo aqui. Fica mais fácil pra levar, né? Nossa, isso vai poupar um tempo na nossa vida, hein, amor? Nossa, é. Demais, demais, demais. É a primeira vez que a gente fez compra online no Walmart, porque antes, como a gente morava em apartamento, era meio complicado, né, amor? Nossa, porque daí, tipo, o Walmart era virando a rua. Lá era mais quarta, né? Não era nem cinco minutos, era menos. E se for pedir pro pessoal entregar, você tem que descer, ou lá ficava fechado, né? Tinha que abrir, encontrar o cara lá na frente, ficar esperando, né? Só que tem um problema aqui, que esse Walmart, ele é maior ainda, né? Então, pra gente achar as coisas... Você é? Amor, você tá falando aí na frente, tá saindo a sua voz na companhia ali. No quê? Ah, eu esqueci o aplicativo ligado. Calma, gente. E aí, gente, como é atrapalhado, daí me larga. A porta aberta, metade da culpa pra dentro, metade da culpa pra fora. Mas o senhor tá pedindo. Ainda bem que eu tô plantando isso, não vai ter que ficar segurando isso. Chegou a salada pronta, já tô no seu almoço, tá vendo? Olha essa saladinha aqui, bem comprando, essas coisas. Bem pronta, olha aí, gente. Essa daqui. Muito gostoso. Vai logo, amor? Fazendo review de salada com a porta aberta, essa comida pra fora, ó. Quem já vê? Esse tipo de pepeão tá querendo... Aí sou eu, gente. Jure que é o senhor. O pepeão foi engraçado que ele recebeu a comida pra ele e ele tava deitado na porta esperando a gente abrir, né, amor? Sim, ele sentiu que era a comida. Acabou? Não, só foi o ovinho. Nossa senhora. Agora acabou, né, né? Gente, eu tive que colocar a minha orquídea aqui embaixo, porque lá em cima, mesmo ligando o ar-condicionado, assim, né, não é todo o tempo que a gente fica mais aqui embaixo durante o dia, né? Sim. E aí ela tava... Como aqui embaixo são duas estações, a de baixo é um ar-condicionado, a de cima é a outra. Como a gente fica mais aqui embaixo durante o dia, a gente deixa ligado só o aqui de baixo, né? Vocês sabem que aqui na Califórnia é quente. E aí ela tava murchando, gente. Aí eu peguei e coloquei ela aqui, porque assim ela não murcha. Olha como ela tá linda ainda, pessoal. Olha como ela é com você, linda. Ah, olha o chavequeiro. Linda. Chavequeiro. Linda, eu vou levar. Olha, ganhei beijo, gente. Vou levar as correntes. Esse tipo é eu... Esse tipo é eu não sou isso. Quer comer tudo. Deixa eu ver. Oi, meu amor, bom dia, bom dia, meu anjinho. Opa, tá doido, tá doido. A velhinha tava em cima já deitada. Hoje eu fui acordar a Helena pra ela ir pra escola. Ela tava dormindo metade da cama e foi pra eu dormir aqui no travesseiro. Ela falou pra mim. Ele tava com essa mania de roubar o travesseiro dela. O que você acha? E a Helena não deixa que ela fique lá, né? Se enfolgar, gente. Deixa eu ir levando essa correntinha, né, gente? Não, não se canse, meu amor. Lá você ainda eu levo tudo. Meu som é que ela vai me morrer. Não. Só se você é artista, muito cuidado. Mas você também é artista? Hã? Você também é artista? Ah, mas esse aí é o meu chameleco. Ah, entendi. Essa não pode levar. Então ninguém leva. Todo mundo aqui é artista. Dá pra peter levar. Esse peter não vai levar pra nós. Já guardamos tudo? Vem uma coisinha ou outra errada. Tipo o burrito. O burrito trocaram o sabor do burrito. Às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, em dia. Papo sério. Papo sério. A gente não esconde ali com o cara de bravo aqui. Trocaram o sabor do burrito, gente. E o nugget também. E o nugget, gente. Eu comprei um pacote assim de nuggets. Vem um menor, que é de uma marca um pouquinho mais cara. Às vezes, não tinha. Mas, assim, uma coisa que eu achei interessante. Eu recebi por e-mail que o Danone não tinha e eles substituíram por outro sabor. Então, não sei se eles me enganaram. Ah, aí. Você guardou um pacote de frango, tirando aquele peito? Guardei. Tinha um que era aquele boneless. Ó, eu comprei dois pacotes de frango. Eu guardei um só. Eu guardei dois. Não, eu comprei três. Que era um de fazenda. Veio os três, então. Veio os três, é. É que eu tô de dieta, pessoal. Vocês comem muito frango. Não, veio os três, amor. Veio os três. Então, agora eu vou voltar a editar vídeos, né, amor? Você vai começar a gravar o vídeo. É. Seu de arte. E depois eu volto pra almoçar e começar. Ui. Aquele lá. É, gente. Eu vou lá pra cima, o Diogo vai ficar ali editando. E é isso. E aí, depois, quando a gente voltar, já vai ser pra editar. Nossa, tá escuro aqui, porque a janela tá fechada. Às vezes, vocês falam. Ai, Renata, Diogo. Está tudo estourado. Mas, gente, a casa aqui, ela é muito clara. Muito clara. Por isso que, às vezes, parece que a gente tá sendo abduzido. Porque essa câmera nossa aqui, ela é excelente pra vlog. Ela é a melhor que tem pra vlog, né, amor? Sim. É que a casa é clara mesmo. Ainda bem, galera. Ainda bem. E aí, gata bonitona? Qual o meu negócio? Oi. Que cê liga. Ó, gente, vou mostrar pra vocês. Cada um aqui em casa gosta de uma salada. A Helena gosta dessa de macarrão. Vem com garfo. Um mini garfinho, que ela gosta de dividir coisinhas. Aí você joga o frango, o queijo, azeitona e o molho. Tó, filha. Não tem mais. Vai fazendo aí. Essa aqui é do meu amor. Essa aqui é do que, amor? Sal fué. É um morango que chama-se da sal fué, Sala. Eu não sei do que que é o molho. Mas ela vem tipo vinagrete, frango, queijinho e um salgadinho. Deixa eu abrir pra vocês, já. Nossa, imagina eu falar assim, voa tudo sua salada? Essa aqui é do meu amor também, porque ele quis igual a minha, ó. Daí ele pegou um monte de salada. Essa é a minha, que a minha é de alfa... A minha é de maçã. Alfa. Walnut, que é tipo... Esses negócios aqui, ó. Tem umas uvas passas, tem esse queijo aqui, frango. E alfafa, igual a Helena falou. E garfo, ó. Vem um garfo. Parece uma patinha, ó. Parece uma patinha. É, é, meu filho. É, parece uma patinha. Tem também guacamole hoje, ó, gente. Gostoso. Isso aqui, como que eles chamam de... É... Chips, né? Ele tem o nome, tortilhas, não sei. Com guacamole. Deixa eu ver. Eles colocam o nome desses chips, aí eu esqueci. Acho que é tortilha, né, amor? É. Não lembro o nome, mas acho que é. Ou nachos. É nachos, né, que delícia. Sim, tá escrito aqui. Mas senti aqui, gente, isso daqui é abacate com um monte de tempero, né? Fica uma delícia, gente. Toma. Hum. É muito gostoso, eu amo. Todo mundo ama, né, amor? Uhum. Marlinha. Uhum. Muito bom. Bora comer? O quê? Bora comer? Já tudo, já, né? Depois, gente, eu já tô com roupa de obra, já. Hoje tem obra. Amor, o que você tentou fazer aí? Eu tentei colocar dois potinhos só, deu, ficou confuso, né? Eu nem consigo misturar. Não. Salada monstro. Eu tô aqui, liberar um espaço aqui pra conseguir misturar, né? Você acha que você consegue comer tudo isso de salada, amor? Ai, sozinho não, mas se acompanhar com um desse pra ajudar a descer aqui, ó. É gostoso, né? Daí eu acho que vai. Gente, não é que alguém comeu tudo alface? Tá uma boa. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser começar a esvaziar. A esvaziar os armários, pessoal. Não tem nada, assim, muito sério no armário. Só sacola ali, cobertinha dos gatos. Cobertinha, cobertinha. Tem aqui câmera. O príncipe gordinho. Tem umas fotinhos, ó. Vamos ver, será que são fotos misteriosas? Olha, são. Não, não são. São fotos do primeiro dia nosso aqui na casa, ó. Polaroids. Esse aqui é do dia das mães. Olha como tava bonita a árvore. Eu achei de flor ainda. Mas começou a nascer um monte, gente, de volta. Ó, o nosso primeiro dia em casa. Tem a Belinha. Tem o este pepeu. Este pepeu no primeiro dia aqui também, ó. E a Heleninha. Então, iremos esvaziar tudo isso. Aí tem muita coisa, amor? Não, aqui já foi tudo. Foi, eu acabei de achar um sapato meu, gente, perdido. Tava enfiado a mão. É aquela bota branca, lembra? Que a gente foi comprar em Santa Mônica e achei que eu tinha perdido ela. Quem não viu o vídeo de Santa Mônica, pra conhecer Santa Mônica, é um dos lugares que parece no GTA, inclusive, naquele joguinho muito famoso. Santa Mônica, parece um monte de filme. Eu vou deixar o link na descrição. É mó legal. Não é legal, né, né? Porra, eu amo, ó. Você ama? Uhum. Eu amo você. Eu também te amo, ó. Olha lá, ó, empolgado. Ele pediu mais coisa no out. Pediu, gente. Mas chegou ele, então. Sabe o que acontece, galera? Areia dos gatos. Focou areia dos gatos. Ele tá encantado. Que é de graça. É 13 dólares por mês, né, amor? É isso. Pedimos água, mais água e shampoo. É isso aí, acabou. Só isso. Eu vou pedir um multiplicado pra poder ver mais. Porque a gente pede um pacote de salgadinho. O que tá fazendo, Lami? Ah, eu tô colocando os papéis com os números. Pra nós saber a ordem depois, né? Sim, já esvaziamos tudo. Sim, sim. E aí, pessoal, eu tava conversando com o Diogo sobre a gente só lixar as partes do móvel que tá muito zoado. Tipo esse balcão aqui, ó. Né, Peuzinho? Tá muito zoado, né? Muito precaria dele. Ele já vai entrar na gaveta, já. Então, pessoal. Essas partes aqui vão ter que lixar. Mas como ele tá em perfeita condição, a gente pensou em passar somente o primer. Não sabemos se vai dar certo fazer isso, né, amor? É, não sei mesmo. Mas vamos tentar. A gente pensou em passar o primer só lixar as partes que realmente estão danificadas. Tipo aqui, assim. Porque, gente, no armário da cozinha a gente ficou muito tempo lixando. Mas muito. Vocês até falaram Ah, compro uma lixadeira elétrica e tal. Só que a gente não comprou, pessoal. A gente não quis gastar dinheiro com isso, né, amor? É, amor. O que? Eu falei que ele ia entrar na gaveta. Aí eu disse. Eu não sei nem preço, galera. Mas assim, a gente tá evitando gastar com coisa que a gente não vai usar depois, né, amor? Porque a gente não vai usar uma lixadeira elétrica depois. Provavelmente não. Então, é tipo, a gente vai... Acho que só passar o primer porque esse aqui não tem gordura igual o da cozinha tinha, né, que a gente lixou tudo. Esse tá em bem melhor condição, tá? Já recebeu o primer. Agora resta saber se vai funcionar. Se não funcionar, daí a gente vai ter que comprar uma lixadeira elétrica, eu acho. Porque se não, haja braço, hein? Ah, é? Daí é uma boa, né? Não sei. Vamos ver o que a gente vai fazer, pessoal. Mas... O primeiro ponto é esse. Vamos passar o corner pra ver o que que dá. Tomara que dê certo. Depois a gente vai desparafusar aqui. Nós vírgula de ovo, né? É, daqui a pouquinho já vamos começar, gente. E o seu ajudante aí? Ah, o príncipe gordinho já tá aqui, já. Peu, você vai ajudar? Ele sempre ajuda. Vai ajudar, Peu? Vai? É? Como que você vai ajudar? Conta pra mim. Desse jeito. Hum, como que você vai ajudar? Fazendo essa piscadinha de um olho. Ih, coisa feia, coisa feia. Fiz os saquinhos aqui com os números pro Diogo colocar os preguinhos, parafuso, as ferragens. Olha, ele tá colocando... É a primeira essa, amor? É a primeira. Já arrancou a primeira, vamos lá, gente. Vamos lá, dessa aqui eu vou deixar aqui, ó. Começou por aqui, né, amor? Sim. E é isso, pessoal. Então agora a gente vai tirar todas as portas. E depois vai ter que passar fita aqui em volta dos móveis, né, amor? Para pintar, né? Sim. Esse rodapé a gente vai ter que tomar cuidado com ele. Diferente desse chão aqui, pessoal, que a gente arrancou o rodapé e sujou o chão mesmo porque vai trocar. Aquele ali a gente não vai trocar o rodapé porque é novo e nem no chão, né, pode sujar porque é novo também. Sim. Então vai ter que encapar direitinho. Vai ter que tomar cuidado. Falta nove, vou tirar ainda. Tá. É, sim. A gente tava conversando aqui que o Diogo vai levar essas aí lá para a garagem, pessoal, porque eu já vou passando o primer. Porque ele vai longe aqui ainda arrancando e assim já vai adiantando, né, amor? Ah, é, falta nove e as prateleiras elas só são encaixadas igual as gavetas, né? Então isso aqui é tranquilo. Depois é rapidinho. Então beleza, neném. Eu vou levar lá. Eu vou levar vocês comigo para a garagem. Então vamos lá. Te esperaremos lá. Ah, daqui a pouco eu tô lá, gente. Meia horinha eu já tô lá. Oi, pessoal. Aqui estou eu na garagem. Vou abrir a janela aqui. A janela não, a porta. Porque, nossa senhora, parece que eu vou ser abduzida para o paraíso. Ah, não me leve, não me leve. Eu quero ficar na terra. Vou abrir aqui um pouquinho para ficar mais claro. Vamos botar vocês aqui. Vocês estão bem aí, amigos? Botei, mas já tirei. Porque, ó, quero mostrar aqui o que eu separei, tá? A mesa tá um pouco suja, mas vocês sabem, não vou comprar uma mesa toda vez que a gente for pintar alguma coisa em casa, né? Tá aqui os pratos para a gente colocar o primer. Aí tem aqui os rolinhos, tem pincel, tem copinho para apoiar, né? Quem viu a reforma do armário sabe o que eu estou falando. Tem minha aguinha fijo. Essa água não é qualquer água, gente. Essa água é uma água, vamos ver. Artesanal, natural, from the islands. É sério isso, gente? Maravilhosa, tô falando. E aqui temos também o ócuro, mas não vou usar agora. Tem uns paninhos para limpar as portas, tem aqui a tinta, né? Que vocês viram a gente fazendo em um vlog. A gente já tinha comprado, ó. E tem a corzinha dela aqui, que é o... Vamos ver o nome da cor. É a cor Jasper. Tá vendo aqui? Cor Jasper. Aqui tem o primer usado do armário e aqui tem o primer novinho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser despejar o primer ali e passar o primer nas portinhas. Na verdade, eu acho que eu vou... Cadê as portas? Tá ali. Eu acho que eu vou limpar algumas ventes, né, gente? Antes de passar o primer. Vamos dar uma limpadinha melhor. Antes eu vou colocar minhas gloves. Eu achava que era gloves, gente. Mas quando tem dois... É gloves, é gloves mesmo. Eu achei que era gloves. Foi ao contrário. Eu falava gloves, mas é gloves. Quando faz assim, ó. Gloo, gloo. De gloves. É porque são dois ós, tá? No inglês. Tá pensando o quê? Chegamos de Marte, também é cultura. Aprendizagem. Aprendizado, quer dizer. Pelo de gato enfiado na boca. É tudo isso, né, gente? Luvas. Tirar aqui. Tá com uns barros aqui na mesa. Acho que o Diogo botou o tênis sujo dele aqui, gente. Só acho. Aí eu vou fazer assim, gente. Vou pegar a 17, ó. Essa daqui é a portinha 17. Vou colar esse adesivinho na mesa. Mesmo esquema do armário, tá? Vou colar o adesivinho na mesa. Vou limpar e vou pôr ela aqui com os copinhos por baixo. Esses copinhos aqui, lembram? Aí eu vou colocando por baixo aqui. Um. Dois. Três. Quatro. E aí agora eu vou limpar isso aqui. Vou pôr aqui e eu vou testar. Eu quero testar com o primer antes de limpar, passar um monte. Eu quero ver se vai precisar lixar ou não. Vamos lá. Vou passar aqui um pano seco, tá? Porque só tá com poeira, tá? Pessoal, então eu não vou ficar passando panos molheiros. Nem nada disso. Passar um paninho chequinho mesmo. Não sei naqueles que tiver realmente sujo. Porque, ó, falei pra vocês, em perfeito estado. Tá em perfeito estado, tá bom? Peguei o meu amável primer. Peguei, meus amados pincéis. Chave de fenda pra abrir a lata. Porque, às vezes, pessoal, é muito difícil, tipo, você abrir uma lata. Sabe? Então você tem que ter um bagunzinho pra você abrir. Só cuidado pra não dar no olho, tá? Very important. Tem pouco primer aqui, gente. Bem pouquinho, mas eu vou mexer. Agora que a gente tem um pacotão de palita, vou mexer, né? Dá pra fazer um belo artesanato com isso, sabia? Ó, tem só um restinho. Bem lá no fundinho, mas eu vou mexer. Esse primer é grosso, gente. Sabe o que que parece a textura dele? Parece uma textura de maisena, pessoal. Sério. Sabe quando você começa a fazer o mingau lá no fundinho da panela? Começa a engrossar, pegar uma forminha. Tá, vou pintar aqui. E mostro pra vocês se o primer pegou bem direitinho ou não, tá? Beijos. Esqueci de despejar, né? Ai! Como que eu ia fazer isso sem despejar? Eu vendi o outro primer aqui, minha gente. Ó. Tá caindo de pelotão, tá vendo? Como ele é grosso. Grosso. Estúpido. Você é... Como posso pegar o fundinho? Nossa, olha a besteira que fez. Peguei na parte errada. Ai. Essa, pra mim, é a melhor parte, pessoal. De reformar qualquer coisa. A parte da pintura. Tudo bem que essa aqui é mais a parte do primer, né? Mas eu acho tão divertido. Confesso que a parte de lixar, eu não mostro. Me dá agonia. Dá uma sujeira aqui. Nem parece que eu mexo com tinta no meu dia a dia, né? Ninguém é perfeito. Vamos lá, então. Vou pegar meu pincelzinho, ó. Forçam por mim, garotos e garotas. Amor. Oi, amor. Nosso filme de terror começou, ó. Nosso filme de terror? É. O que eu achei no armário, ó. Sempre começa assim, ó. Os moradores antigos da casa. Meu Deus. Esse cara deve assuntar. Gente, o Diogo achou umas fotos aqui. Ai, tá gravando? Aonde você achou isso? No armário. Deixa eu ver. Porque ela pode mostrar, né, galera? É. A foto das pessoas. Mas acho que era dos antigos donos, tá? Mas é a foto da família. Aquela foto antiga. Amor, os filmes de terror sempre começam. Deixa eu ver a última. Deve ser aqui essa foto. E agora? Ai, como é que é? Corre! Gente, agora a gente sabe a cara dos antigos moradores. Será que o pessoal tá curioso? Vou falar como eles são. O homem é um loiro, né, amor? Sim. Também, gente. É um loiro americano. E a mulher asiática, pessoal. Casal de terror, hein? Ai, que medo. Tá vendo, gente? Brincadeira, pessoal. Mas, né, é esquisito achar foto dos outros assim, cara. Eu, hein, pessoal? Que medo, ó. Pena que eu não posso mostrar. A gente não pode mostrar pra vocês. Não é legal, né, pessoal, mostrar. Acho que também é uma falta de respeito com as pessoas. Eu não mostraria também. Eu sei que vocês estão curiosos, mas pensa se fosse a família de vocês. Vocês iam querer que mostrassem? A gente sempre tem que pensar na nossa família. E essa é a que eu gostaria que mostrasse fosse a minha. Não. Então, fora de contexto, né, gente? Olha aí, pessoal. Passei a camada de primer. Pegou perfeitamente sem lixar, ó. Tá vendo? Ele fica um pouco manchadinho porque o primer é só uma camada antes de você passar a tinta, de fato. E vai ser assim, então, pessoal. Vamos lá. Vamos, então. Vou limpar as portas, passar primer em um monte. E já já a gente volta pra pintá-los. Oi, Renê. Olá. Tudo bom? Tá pintando aí? Eu estou pintando a última gaveta, passando primer. Na última gaveta. Ah, na última já? É, acabou as gavetas. Faltam só as portas ali. Ah, é. Mas tem pouquinho já, né? Olha aqui. Você já fez bastante, né? Todas as aqui de cima. Eu cheguei um tanto atrasado, né, que eu tava tirando as portas lá. Mas também, ó, tô fazendo aqui. E você acha que ela consegue passar primer tudo hoje, amor? Eu acho que sim. Sim, né? Eu acho que sim, porque não demora tanto pra secar o primer, né? Não, eu tô com sorte. Nós podemos buscar um café daqui a pouco. Ah, seria uma boa. Esse é o momento que você aponta pra trás e fala... Não repara a bagunça. Não repara a bagunça. E ainda ali, gente, eu só passei atrás. E tudo que tá em cima, eu sou formado, tem que esperar secar. Ah, é. Dos que estão no chão também, né, amor? Sim, amor. Eu tô extremamente ansiosa pra abrir essa tinta pra ver ela dentro, a cor. Ah, deve ser linda. É um verde... Como que é? Jasper, né? Jasper 1. É, o Jasper 1. E tem que passar o primer lá dentro também. Mas eu acho que lá dentro é atravessar tudo aqui nas portas, né? Eu acho que sim. Eu queria começar a passar a tinta hoje. Mas pra isso a gente vai ter que buscar pincel. Porque a gente não tem pincel. Então, bom, vamos continuar. Talvez, né? A gente pinte uma coisinha ou outra. Sim. Vamos ver como é que é. Amor, você buscou tanta coisa no Walmart e a gente vai ter que ir lá buscar coisa. Você mandou buscar tanta coisa. A gente vai ter pedido junto o pincel, os pratinhos. Falou então, né? Esquecemos, né, Né? Sim. Vai bem-se. Vamos terminar aqui e ver o que a gente vai fazer depois. Beleza. Acabamos! Não, gente. Falta um monte. Nós já começamos a pintar ao contrário. Pelo menos, né, Borges? Você já passou o primer no lado do contrário? Já, já. Já tá tudo pintadinho. Eu passei nessas duas aqui. Como pode ver, essa daqui ainda não. O que acontece, galera? Já deve ser mais de sete horas. Tá claro ainda porque aqui na Califórnia, quando é no verão, escurece tipo oito e pouco da noite. Daí escurece. Então sete horas parece que tá cedo, mas não tá. Deve ser uma sete e pouquinho. Vamos buscar um café. Pelo menos pra dar um gás pra terminar as portas. O armário. Vamos. O que que não vai dar do armário? Aí você vai conseguir pintar hoje ou não, né, pai? Eu acho, Nenê, que não... Eu também. Mas, ah, mas vamos lá. Vamos lá tomar um. Vamos buscar um café. Vamos, vamos café. Vamos por partes, gente. Vamos por partes. Olha, gente. O que que é isso? Que estado é esse? Tudo suado. Tá parecendo um risoles. Vamos lá? Vamos. Chama a Nenê pra ir tomar uma coisinha com a gente. Agora, pessoal, eu tô viciada numa pipida. A Helena falava pipida quando ela era pequenininha. Lembra, amor? Que pipida é essa? Que é de canela. Eu quero muito lá pegar essa pipida. Pipida de canela? Gente, vocês viram como a minha cara tá ficando branca? Você viu, amor? Aham. É por causa daquele creme lá que eu mostrei pra vocês, gente. Olha aqui. Eu vou pôr a cara do lado do meu marido pra vocês verem, ó. Olha como a cara tá ficando vermelha. É porque eu não tenho nenhum creme. Eu passei nele, gente. O primeiro dia. Passou. É que ele não... Não continuou o tratamento. Às vezes eu põe de assim. A câmera fica parecendo que uma cabeça é mil vezes maior que a sua. Deixa eu chegar. Mas a dele é bem maior, gente. É, ó lá, ó. É praticamente a lua e a terra, né? Eu sou a terra. Só de curiosidade. Vamos lá, amor, buscar nosso café. Vou chamar a Helena, gente. Eu vou tomar um café de sempre por causa do meu signo. Cold brew. É. Capricórnio. Esses dias a gente descobriu que tem bebidas, gente, que aqui nos Estados Unidos chamam non-diary. Non-diary é tipo... Não tem leite. Pra ele é bom. Mas ele não pega porque ele é capricorniano. Ele pega sempre a mesma. Ah, é. É. Galera, comenta aí o signo de vocês e as características aí. Pra eu entender mais aí, ó. Porque eu sou de Capricórnio. A Renata é Sagitário. E a Helena é Ares. Vocês acham que combina? Vocês pensavam que nós tínhamos signos diferentes? Comenta aí. É interessante. Eu adoro coisas de signo, pessoal. É, então, eu acho legal também. E eu quero saber o signo de vocês. Porque eu não entendia nada. Até a Renata me explicar tudo como é que funciona. E realmente acho que eu tenho bastante característica do meu signo. Ele é muito capricorniano, gente. Ele é capricorniano com ascendente em escorpião. Eu sou sagitariana com ascendente em peixes. Isso aí. Glubi, glubi. Glubi, glubi. Então, comenta aí. O que vocês achavam se eu tinha esse signo mesmo? E o signo de vocês. Que curiosidade. Vamos bater um papo. Ah, rapidinho de sair. E comenta aí qual é o signo do bebeu baseado na personalidade dele e da dela. Vamos ver. É mesmo. Boa. Quero saber. O que você vai pedir, filha? Não sei. Ainda. Não sabe? E você, amor? Eu vou pedir o cold bro. Você lembra o nome da minha bebida? Calma lá. Deixa eu tentar. Eu não lembro o primeiro nome, mas é cinnamon doutilate. Ai, você lembrou. Eu não lembrava, gente. Olha que memória boa. Mas eu não lembro o primeiro nome. Ela tem um primeiro nome. Renata. Cinnamon doutilate. Bebida dos deuses do sonho. Ah, obrigado. Uh, essa foi bonita. Até me emocionei. Vamos acelerar aqui. Eu não sei, amor. Eu não lembro. Fecha a porta do carro. Acelerar com a porta do carro. Não, fechei, ó. Quantos minutos é o Starbucks aqui de casa? Cinco. É cinco certinho? Eu vou ver aqui. Calma aí, gente. Fala a verdade. Tá. A gente não vai mostrar, pessoal, porque tá o nosso endereço, né? E vocês pedem. Ai, mostra a frente da casa e tal. Pessoal, a gente não mostrou por conta de segurança, né, amor? Ah, é. Isso é verdade, gente. Por isso que a gente acaba não mostrando a frente da casa. Vocês podem ver que a maioria da galera que faz tour pela casa, vlog, eles não mostram a frente da casa. Calma aí, gente. Ai, desculpa. O negócio falou sem querer aqui. Tá seis minutos marcando, gente. Seis a... Só aqui, ó. Eu vou ter que me defender aqui. Seis minutos porque ele tá entendendo que o carro vai sair pra direita. Eu vou sair pra esquerda. Vai diminuir um pouquinho. Então eu vou posicionar o carro na rua. É, ele vai marcar cinco, será? Vamos ver. Vamos ver. Vocês estão de prova. Vocês estão de prova, gente. Que sonho, gente. Credo. Já são sete e quarenta e três. É, sete e quarenta e três. Hoje eu acordei bem cedinho pra gravar meu vídeo de arte, pessoal. O Diogo também acordou. A gente acordou seis e meia, amor. Sete horas. Foi seis e... Seis e vinte. Seis e... Um pouquinho. Agora a gente vai tomar um cafezinho pra dar um gás, porque, meu, senão não vai. Amor, você vai estar de prova que você vai olhar pro pessoal se vai mudar o número ou não. Seis minutos ainda. Não, cara, ele não reconectou a rota ainda. Eu tenho que ir pra frente. Cinco! Então é cinco minutos, meu, Brasil. Gente, eu queria falar um negócio. Diga, meu amor. O vídeo que a Anata gravou hoje, ele já foi pro ar, né? Foi pro ar ontem, no dia que vocês lançaram esse vídeo, né? Que é o vídeo que ela refez a capa do Pequeno Príncipe. Sempre que ela faz os livros, essa ela me dá as capas. E essa ela me deu também. Quer dizer, eu não peguei nas mãos ainda. Eu ainda não dei porque eu vou escrever uma dedicatória. Mas é um livro que eu gosto muito, né? O Pequeno Príncipe. E ficou muito lindo, gente. Então eu vou deixar na descrição pra vocês e verem. Porque realmente ficou muito impressionante. Ficou muito bonito mesmo. Eu adoro esse quadro que você faz, amor doce. Refazer as capas dos livros. Obrigada, amor. Uma que fica linda, outra que vai aumentando a minha coleção. E ficou muito bonito, gente. Então eu vou deixar. Esse aí eu nem deixei ela dar o livro pra mim. Porque ela sempre dá e eu já fui pedindo na carona. Eu vou fazer uma dedicatória pra você. Muito obrigado. Muito obrigado, Nenê. Ficou lindo, gente. Então eu vou deixar na descrição pra vocês verem. Que vocês vão gostar bastante. E eu imagino que muita gente já viu Pequeno Príncipe ou já leu e deve gostar bastante. Vocês vão curtir. E pra quem não nunca leu, vai lá ver também. Porque ficou da hora. E vê os outros, né? Das capas de livro, né, amor? Tem do It, tem do Twilight. Tem. Tem do Harry Potter. É, então vai lá, galera. Eu vou deixar o link de todos na descrição. Então eu vou, vou, tô esperando. Acho que são os cinco livros que você já fez, né, amor? Coraline. Foi, foi isso aqui. Do It, é. Então eu vou deixar o link de todos. O Pequeno Príncipe é o primeiro, galera. Pra vocês verem lá. Porque ficou muito, muito fera mesmo. Obrigada, meu amor. Você é muito gentil. Não é porque é minha esposa linda e maravilhosa, né? Falando de verdade, gente. Obrigado, meu anjo. Gente, olha que legal. Eu vi uma arvorinha preta, mas eu tirei a foto da árvore errada. Porque tá escura. Eu achei que ela era preta, mas ela é verde. Mas a gente vai passar na preta ali. Tem um aplicativo que eu baixei aqui. Indicação de vocês, inscritos. Que você tem, é. Você tira a foto da planta e ela te dá o nome da planta, gente. Isso aqui é maravilhoso pra quem tá montando um jardim, ó. Eu acabei de baixar o aplicativo porque, assim, ele não é de graça, né? Pelo menos não aqui nos Estados Unidos. Você tem que, tem sete dias grátis, né? Eu tô usando sete dias grátis pra ver se eu vou querer mesmo. Porque se você quiser continuar com ele, é 29 dólares o ano. Então, eu vou ver, ó. Aí tem aqui guia de plantas, não sei o quê. Mas o mais interessante mesmo é essa função, ó. Que tem a camerinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês a planta. Pera aí. Aí, eu vou dar a luz pra ver daqui. Vamos chamar o zoom. Nem é canal de chamar o zoom, mas beleza, pessoal. Olha ela lá. Eu quero bater uma foto dela pra eu descobrir. Porque eu queria pôr uma dessa lá no verdinho, ó. Vou pôr meu dedão aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, o nome do app, pessoal, pra quem tiver interesse, é Picture This. E vamos ver se funciona. Saindo daqui, a gente vai passar lá, né, amor? Vamos. Mas tem que pegar a bebida. Pronto, pegamos nossas bebidas. Gente, a gente pediu uma, mas a mulher deu outra. Mas eu gostei dessa. Daí, eu fiquei com ela mesmo. Engraçado que tá com o nome da bebida certa. Mas, às vezes, eles fazem umas bebidas diferentes do que a gente pede, né, amor? Não sei. Às vezes faltam os negócios. Eles não perguntam, né? Eles botam aí o que eles acham que é e tá bom, né? Agora, a gente vai se ligar com cor diferente. Não é, filha. Às vezes, eles põem umas cores diferentes. A gente é uma loucura. É que nem o negócio do Walmart também, que nós estamos pedindo delivery, quando não tem. Que eu já pedi uma areinha pros gatos lá. Eles botam outra e eles perguntam se você quer cancelar. Não. Bota a que eles querem e tá bom. Vamos descobrir, amor, lá a arvorezinha preta ali? Vamos, amor. Olha, gente. A árvore é essa daqui. Olha que bonitinha. Vocês me mandaram lá no Instagram umas, mas elas eram muito grandes. E pra esse canteirinho aqui, não é possível que ela vai ficar gigante. Então, estou aqui com o aplicativo. Vamos bater foto. Olha que legal. Tchau. Tá dando um search aí? Tá. Vamos ver. Garoto. Se for bom, dá pra assinar ele, né? É, porque a gente vai construir um garden, né, amor? Sim. Ó, tá falando que é uma cherry plum. Ah, ah. Cherry plum? Ah, tá. Cherry plum, hein, sua filha? Unspecial of proms. Vamos ver, mas foram. Tá falando que ela é uma árvore pequena lá. Então, ela não é aquela gigante que a galera tá me mandando. É do sul da Europa? É do sul da Europa, amor. É francês industrial. Caramba, garota. Gente, ela dá todos os details, olha. Caramba, manda pra nós. E aí, como é que dá pra comprar dessa? Não sei, amor, mas eu vou querer, viu? Dá um salve. Salva ela, menina. Dá um print. Salva ela, amor. Add to my garden. Olha lá. Nossa, que lindo. Olha lá, gente. Fica até com a fotinho que eu tirei. Olha, amor, que legal. Gente, o Diogo está impressionado. Ele está impressionado, impactado. Gente, isso aqui é maior. Gostou desse app, amor? O mundo é mágico. Eu gostei. Olha, filha, que legal. Dá um nome científico. Nossa, até tá falando. É. Vai querer assinar, amor? Ah, eu vou querer assinar. Gostei. É, muito legal. O preço é... Quanto é que é, amor? Você viu? É 20 e tanto. 29,99. Mas o ano. Não, o ano. Então tá ok, né? É um preço ok, né? Sim. Legal, legal. Muito legal. Nasce uma flor bonita. É? Mas o pessoal no Instagram, teve umas pessoas que me deram esse nome mesmo. Mas como cada um tava dando nome, e eram várias arvorinhas pretas, eu tava na dúvida. Olha aqui a capa flor aqui nessa foto. Falaram, ah, ela dá uma florzinha bem bonitinha, delicadinha. É mesmo, ó. A Cherry Poon da flor. Da florzinha rosa, né? Ela é preta e rosa. Que bonita. Gostou? Não gostei, eu quero uma dessa. Eu vou procurar. Será que é caro, amor? Vê o preço de uma aí. Você vai procurar agora? Não, eu tô parado no meio do nada aqui, gente. É, mas vamos ver aqui rapidinho. Olha que pôr do sol bonito que tá. O sol já se pôs, na verdade, né? Mas eu vou contar bonito o céu, gente. O céu da Califórnia é uma coisa de doido, né, amor? Ah, é lindo demais. Eu sou apaixonada nesse céu. Cherry Poon. Esse rinho do sal. Com penetrei, doelinho, gente. Não tô achando não, neném. Tem que... Não? Não. Já achei umas que dá umas frutas aqui. Não. Então, não é essa. Tem um lugar aqui, pessoal, que eles vendem árvores prontas, já crescidas. Você só pega e eles levam pra sua casa e enfia lá no mato. No mato não. Calma aí, gente. Eu tô ficando louco. É uma small tree, amor. Não caia naquelas gigantes. Ah, então. Eu achei uma gigante, gente. Achei uma gigante. Mas, gente, como assim? É 69 pra você comprar árvores? Eu não tô entendendo isso aqui, amor. Tá com a mão. Vambora, homem. Ai, meu Deus. Eu achei... Uma está marcando 200 dólares, outra de 70. Então, o tamanho do dinossauro. Tem umas que tá... Ó, por exemplo, essa daqui. Não abriu a foto. Calma aí, gente. Aqui, ó. Tipo, essa aqui, ó. Purple Pony Plum. É outra. Não era essa que eu queria. Mas essa aqui tá 68. Tá, mas... Tá baratinho. Tá barato, tá barato. Bota o cupom de desconto. Daí você escreve árvore 10, aquelas coisas. Daí fica 200. Mas eu vou achar. Eu vou achar a Cherry Pum. Cherry Pum. Olha que legal, gente. Eu fiquei lá fora com a Helena. É que já tá meio escuro, né? Mas eu fui tirando algumas fotos das plantinhas que a gente tem, ó. E agora elas estão tudo listadas aqui. Olha que legal, pessoal. Depois eu vou tirar tudo de novo. É... Eu falei pra vocês até, né? Que a foto da moça aqui, que eu... Era tipo asiática, né amor? É, era asiática. Parecia chinesa. E tem bastante planta da China aqui. Tem tipo, ó. China Rose. Tá vendo? Tem China Berry Tree. Tem essa Chinese Wisteria. Caramba, gente. Muito da hora, né? Tem mais um... Tem um explicativo fantástico, amor. Eu também. E ele acha mó rápido, viu amor? Ele não fica, tipo, enrolando, não. Nossa, que da hora. E realmente é... O jardim praticamente é um jardim chinês, né? É, então... Muito doido. Mas tem uma planta lá que é brasileira. Eu não tirei foto dela agora. Que é aquela primavera. Porque tá escuro. A gente foi escuro do nada. Daí é legal tirar amanhã, né? Mostra no próximo vlog, né? Sim, tinha uma ali do lado da porta que eu achei que ela parecia só um mato, gente. Olha como ela tá. Essa foto aqui é a nossa. Aqui do quintal, ó. Que eu tirei, tá vendo? Eu falei, gente, que raio de plantar. Essa pessoa é um repolho. Daí eu descobri que ela é aquelas plantas que sobem, sabe? Tipo, ela tá plantada bem do lado de um pilar. Acho que a pessoa quis colocar ela assim pra ela escalar. Acho que uma hora ela vai acabar subindo, né? Ó, a minha tá desse jeitinho. Olha que bonita que ela é. Nossa, tomara que ela suba mesmo. Porque ela é linda, né? Um momento. Deixa eu diminuir o ISO pra vocês verem melhor. Ó lá. Tá vendo, pessoal? E eu ia até mandar tirar ela. Porque eu falei, acho que é mato isso aí, né? Mas... Dá pra ver que ela ficou. Ó. Ó lá. Tá vendo? Essa aqui eu tirei nossa. Ela tá bem do lado de um poste. E ela fica assim, gente. Tô chocadíssima. Pra um bom lado, né? O curioso foi quando o Juan, né? O rapaz que veio... O senhor, né? Que veio arrumar o quintal. Ele deixou... Nós falamos, nossa, ele tirou todos os matos e deixou ele. Ele devia saber que ia virar alguma coisa ali, né? É, então. Foi aí que deu o curso da frente. Aqui esse negócio é alguma coisa, né, amor? Né? O aplicativo funciona muito. Tá aprovado? Super. Até a árvore aqui da frente de casa que eu não sabia o nome. Agora eu já sei que é uma árvore de magnólias. Uh, que chique, né? Eu vou mostrar pra você, ó. Só pra vocês. Southern... Ó, opa. Ó. Southern Magnolia. Ela dá umas florzinhas assim, ó. Que legal. E aí, amor? Tô até passeando entre as portas, as prateleiras, as gavetas e tudo isso, né? Galera, porque eram 18 portas, 5 gavetas, né, amor? E eu acho que 4 prateleiras. Então, no fim, era bastante coisa. Porque do outro armário foi 30 portas, mas 9 gavetas. Esse aqui não era tão menos assim, no final das contas, né? Só que as portas eram um pouquinho menores, mas... Deu um trabalho, né, amor? Acho que é quase 9 horas já. É, 8 e 40. A gente fez frente e verso de tudo. Vai faltar passar primer só lá na parte que fica lá dentro. Ah, é, na estrutura, né? Daí, então, acho que já amanhã, né, vamos pegar, já passar o prime e já pintar tudo. Acho que vai dar pra pintar tudo num dia, né, amor? Eu acho que sim. Porque tem que passar frente, verso, secar, tudo, mas vai começar... Tem que começar mais cedo amanhã. Mas, nossa, já deu um bom adianto. Eu não vejo a hora de ver pronta aquela parte, galera, porque... Tem uma TV que tá ali, aqui, vamos colocar a bateria, tá encostada ali. Tem uma TV, tem nossa vitrola, então vai dar pra arrumar ali pra ficar mais aconchegante. Que já tem a mesinha de jantar, né, uma mesinha pra ela comer. Vai ficar mais aconchegante. Daí, pra gente ir pro chão da cozinha, porque vai tá tudo meio que ok ali, funcionando. Já, pra nós... Nós estamos fazendo o planejamento de viver bem, né? Nós estamos andando por essa ordem. Já faz um mês que a gente tá aqui, a gente ainda tá meio vivendo na baguncinha, né, amor? Agora que fez o closet, nossa, e da Helena, deu uma ajudada, né? Sim, e ainda acho que semana que vem, chega, não sei, ou final de semana, não sei se chega as madeiras do closet pra ampliar e fazer os sapatos, né? Então, aos pouquinhos, hoje vem um rapaz recolher as caixas que já estavam aqui. E já diminuiu muito, né, amor? Das coisas que você tava fazendo pela casa. Mas, enfim, galera, é isso. É isso, vai ficar da hora o armário. E vai nesse mês, ainda vai dar um bom adianto na casa, né? Sim. E aí, então, no vlog de amanhã, já tem continuação desse armário, né, amor? É, já tem, já tem. Vocês vão ver a cor verdão nas portas. Vai ficar muito fera, muito fera. Sim, que a gente vai fazer uma sequência pra gente poder viver bem. É, então, vamos. Então, estamos empenhados aqui. E é legal fazer, galera, que nem as pessoas perguntaram. Já não achei que eu vou até falar no outro vídeo, porque vocês não contratam alguém porque não gostam de fazer essas coisas, né, amor? Sim. Gosta, e fica da nossa cara, dá pra fazer do nosso jeito. É legal. Sim. Também a gente não tá, assim, com muita pressa, né, amor? A gente quer ver pronto, porque é normal, fica ansioso, né? Sim, mas é legal fazer, é muito gostoso. Então, se vocês tiverem projetos pra executar, executem. Isso é o que é divertido. Sim, mas seja preparado, porque, gente, isso aqui dá trabalho. Nossa, dá trabalho. Olha, e deixa o pé preto. E branco, tá preto e branco. Ó, meus dedos, branco. Coisado. Tudo coisado. Nossa, descabeleida aqui, gente. Vai variar. É que o meu cabelo é muito fino, gente. Qualquer espirro que eu dou já fico descabeleida. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E amanhã, então, a continuação desse vlog aqui. E aí, eu também quero descobrir as outras plantas que eu não consegui tirar foto à noite. E eu mostro pra vocês. Mas o vlog vai ser sobre armário, não vai ser sobre planta, não. Fiquem tranquilos, porque não é todo mundo que gosta de planta, né? Eu gosto. Então, é isso, gente. Tchau! Tchau!